Música Sei que você gosta de brincar de amores Mas ó, comigo não, comigo não Sei também que você eu nem sei Mas nada, um dia você vai ouvir De alguém, o que ouvi de ti Então irá pensar como eu sonhei em vão Não vá ou vá Você é quem quer, quer saber Eu amo você Sei que você gosta de brincar de amores Mas ó, comigo não, comigo não Sei também que você eu nem sei Mas nada, um dia você vai ouvir De alguém, o que ouvi de ti Então irá pensar como eu sonhei em vão Não vá ou vá Você é quem quer, quer saber Eu amo, quer saber Eu amo, quer saber Eu amo você 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 Obrigado.